O que é a visibilidade? O que é a visibilidade? Mas a visibilidade, objeto dos produtores, essa é um não-objeto. O visível, os objetos visíveis, depende sempre, insisto, de uma visibilidade que, embora sensível, co-presente como condição do visível, não é em si visível. Depende, pois, do invisível que é a própria possibilidade, a procedência do visível como tal. O exemplo por excelência é, evidentemente, a luz. E não há pintura que não passe pelo problema prático da luz, que não crie ou recrie uma certa luz. A luz é a condição primeira de visibilidade. Não há visibilidade sem luz. Mas, em si mesma, a luz não é visível. Ela é a condição priorística do visível, da possibilidade do visível, condição nesse sentido transcendental, condição imanente, mas aqui no sentido de objetiva, sensível na sua intensidade, mas não visível por si, visualmente presente, sob reserva de invisibilidade. É este o paradoxo fundador de toda a pintura. O paradoxo constituinte da vontade de pintura. O que torna visível, e a luz é só o mais óbvio exemplo, é invisível. Como afirma o filósofo de Herrigar, o que torna visíveis as coisas visíveis, não é visível. Por outras palavras, a visibilidade, a possibilidade essencial do visível, não é visível. Fim de citação. O objeto da grande pintura, mas que é um não-objeto, é sempre a visibilidade. Ou seja, de cada vez, a mostração de um invisível. Nunca foi outra a finalidade da grande pintura. Mostrar, captar na tela o invisível. Fazer ver algo invisível. Algo que, como o invisível que é, permanece invisível na tela, ou só visível, entre aspas, através do invisível. Das formas e matérias pintadas. E como há o que as excede sob elas, ou entre elas, que é mais do que elas. E como o mundo original delas, ou exprimido por elas, nos olha quando as olhamos, e que é o que há para ver na tela o que ela dá a ver. Passo a citar-me novo, Derrida. Os desenhadores e os pintores não dão a ver alguma coisa, sobretudo os grandes. Dão a ver a visibilidade, o que é coisa completamente diferente, que é absolutamente irredutível ao visível, que permanece invisível. Quando ficamos sem respiração, diante de um desenho, ou diante de uma pintura, é porque não vemos nada. O que vemos, o essencial, não é o que vemos, é de súbito a visibilidade. Portanto, o invisível. Fim de citação. O grande pintor é, pois, um visionário, um vivente. É aquele que vê o não visível e, por conseguinte, há alguém que, num certo sentido, vê a própria obscuridade. Ou seja, não vê. E aqui poderíamos falar de todo um delírio, do olhar, de uma esquizofrenia da visão que vê, para o ato visível, a visibilidade, quer dizer, o invisível. Reconhece-se aqui o tema, que dá o título a um ensaio teórico de Mestre Júlio Comar, da cegueira dos pintores, que é a condição da pintura. Uma cegueira, que, como ele muito bem explicou, não é, pois, o contrário da visão. Que não é a não visão, mas uma outra forma de visão. A forma de uma visão superior, e, nesse sentido, inumana, própria da arte, e, em especial, das artes visuais. Eis o que distingue o pintor excepcional. Traçar, figurar, plasmar o visível, com os contornos, o rasgo, a presença do invisível. O grande pintor não vê o que vemos. Não vê as coisas, os objetos, o visível. Vê, antes, o que não vemos. O que não podemos ver é a invisível, visibilidade do visível, só o invisível, ao seu olhar cego. Neste sentido, a cegueira pode ser o nome exato da suprema experiência da visão. E, de novo, nos termos de eternidade, há um ponto onde, entre o visível e o invisível, entre a cegueira e o ver ou a lucidez, já não há oposição, onde o máximo de luz ou de invisibilidade já não se destine da invisibilidade ou da obscuridade. Citei. A pintura, nas suas máximas, nas suas mais elevadas expressões, é o acesso a esse ponto. Porque se a pintura, como as bastantes artes, é criação e a experimentação em acepção radical, ontológica, é o, na medida em que se trata, de cada vez, e para cada grande pintor, a mergulhar as cegas no inobjetivo, no invisível, de fazer de forma desamparada, tacteante, acrescentaria ao texto, como o cego, a prova da invisibilidade, mas para dela extrair percepções e sensações originais, novas visibilidades, novas iluminações do visível, que não o restituam, não o façam ver, com uma luz infamiliar, num estranhamento das coisas, numa intensificação emotiva, estética, da nossa visar. Portanto, a pintura não tem trato, aliás, desculpem, a pintura tem trato, não com o visível, mas com o invisível, com a visibilidade em sinal visível, do visível. O que ela dá a ver, o que ela faz visível, é sempre uma determinada visibilidade, que é também, pois, uma determinada invisibilidade. Seja um invisível no visível, entre as coisas, como dizia Eli Fouro, entre as formas e matérias visíveis, e é todo o caso da pintura clássica, seja um invisível só debaixo do visível, um informe dinamismo subvisível dos objetos, e é o caso da pintura moderna. Mas, moderno, clássico, etc., e figurativo ou abstrata, aquilo que, através de incomensuráveis visibilidades e regimes de visibilidade, a pintura, essencialmente, nos apresenta, é o enigma da própria visibilidade de que falava Melo Punti. Isto é, o enigma da eclusão do visível, da abertura do ser, como manifestação visível, abertura que excede, antecede e é a condição do visível. Não era outro, o problema explícito de Cezanne, o obstinado esforço da sua pintura, atingir essa fulguração do mundo como o mundo visível, a gênese do mundo, para nós, prévia a toda a consciência, o milagre do ver, da visão, a origem do visível, a experiência primordial do mundo como visibilidade. E, em última análise, também nunca foi outro, desde sempre, o fundo e o fundamento implícitos, recriação contínua, da grande pintura. Como o escreve o professor, para mim, felizmente, aqui presente, Tomás Maia, num esplêndido opusculo sobre Cezanne, toda a grande pintura devolve-nos a virginidade do olhar, porque, antes de mais, dá a ver o surgimento da visão, o visível originando-se. Citei. Ou seja, e agora digo eu, dá-nos a ver, não apenas a passagem do invisível ao visível, não a visibilização do invisível no ou só o visível, mas, ainda antes, a eclusão do próprio visível, tanto tudo a visão comum como tudo a visão pictórica, portanto o enigmático, obscuro, acontecimento da visibilidade. Por isso, pode ainda o professor Tomás Maia dizer que, eu volto a citar, a essência da matéria pictural, particularmente visualizável, na arte moderna, é uma certa obscuridade luminosa. Belíssima expressão esta, aliás. Bom, deve-se ao impressionismo a criação de um novo tipo de imagem em rotura com a tradição da arte clássica. Deve-se-lhe um novo regime de visibilidade decisivo para o advento da pintura moderna. O impressionismo reinventa a pintura, a imagem pictórica, como espaço óptico puro, ou seja, como um espaço puramente visual, puramente pictural, desnerrativizado, como um espaço de onde foi erradicada toda a narratividade, todo o querer dizer, toda a tradicional retórica da imagem e os correlativos códigos histéricos. A imagem deixa de querer dizer, seja o que for, deixa de ser narrativa, ilustrativa, simbólica ou anagórica. A nova visibilidade impressionista, esse espaço óptico puro, liberta a imagem da sua clássica significância, liberta o visível do desível, redefine o âmbito da pintura como o do visível para lá do desível, como o visível indisível ou a indisível sensação do visível. Uma imagem visual não significante, uma expressão pictural insignificante. É isso, o espaço óptico puro, é esta a sua primeira característica em que ele se reconhecerá toda a pintura moderna. Não há pintor moderno que não diga a seu modo o que diz, por exemplo, o mestre Júlio Plumar, ou seja, em cito, que a pintura é efetivamente do domínio do inominável que ela começa onde já não se pode falar dela, onde as palavras fracassam e vogam à deriva. É uma passagem do livro da cegueira dos pintores. A pintura impressionista já nada quer significar por imagem, pinta simplesmente impressões, sensações ópticas espontâneas, sensações de movimento, de cor ou de luz, restituídas na sua atmosfera visual. Ela dá a ver já não coisas, objetos e sujeitos, mas a cambiante atmosfera que as envolve, a ambiência atmosférica fluida que as fluidifica também, que torna imprecisas as suas formas, que lhes esfuma ou dissipa os contornos até quase nos abstratizados os mau nele finais. Névoas, nebulinas, brumas, fumos, luminosidades vaporosas ou increscentes em que tudo parece dissolver-se, diluir-se, aerificar-se todos os contornos. É isto o impressionismo, o impressionismo é, pois, uma pintura de atmosferas e a atmosfera de memoscialismo tende não a encobrir ou a indiferenciar o fundo, mas a anual e a substituir-se-lhe como dimensão estruturante ou visível, como nova espacialidade, como nova visibilidade. Pintar o ar, dizia Monet, fixado na tela a impressão fugaz, momentária. Pintar o instante. A cena da pintura, para assim falar, já não é uma cena propriamente pitoresca, atendendo aos cânones clássicos, uma cena relevante, significante, mas uma cena fortuita, quotidiana, a imagem de um instante quotidiano qualquer. Por outro lado, este espaço puramente óptico do impressionismo, ou seja, o moderno espaço óptico, já não é um espaço óptico da luz, aberto pela luz como na pintura holandesa do século XVII. Em vez desse conceito luminista, é um espaço colorístico, um espaço óptico traçado exclusivamente pela cor. É esta a sua segunda característica. O colorismo, invenção dos impressionistas, caracteriza-se assim. É a cor por si, e já não há uma luz que determina o espaço. É da cor, das relações entre cores, que derivam agora as linhas, as formas, a própria luz. É da cor que deriva toda a visibilidade, a forma e a matéria do visível. Só a cor, só o inédito tratamento impressionista da cor permite restituir, capturar na tela a aérea fugitia impressão.